Vê o visual aí do Conca, cobrando o escanteio, a bola veio viajando, o desvio de cabeça na pequena área e o gol! Gol! Do Fluminense! Leandro Eusébio! Saiu o mascado, apareceu para apertar na marcação, o Cleberson ganhou a jogada, fez o cruzamento, olha o Flamengo chegando, é gol! Gol! David! David! David para o Flamengo, empata aos 22 minutos do primeiro tempo! O Flamengo, ele vai levantar essa bola de canhota, pegou embaixo na bola, sobre o gol! Gol! Do Flamengo! David! David! Botou a bola bonita na frente, é para o Rodriguinho, o Rodriguinho tentou limpar para o pé na direita, bateu, a golação! Gol! 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 Laço! Do Fluminense! Preocupação, expectativa na torcida do Flamengo, Renato abriu emendou a bola, laço! Gol! Gol! Laço! Renato abriu para o Flamengo! Tempo ainda, Marquinho, caprichou, levantou, toque de cabeça, e agora para o Fluminense, bateu, é gol! Gol! Do Fluminense! ... ... Além... ... ... ... ...